Oi, pastor bruxo, viu? Ele pode até mentir um pouquinhozinho, que é de lei, é normal. Agora, uma coisa que ele não é, é preguiçoso. O homem trabalhou em todas as empresas brasileiras desse Brasil. Se você ficou desempregado, meu filho, aí, a culpa é do pastor bruxo, do bom emprego de muita gente, porque o que tinha de empresa grande nesse Brasil, ele trabalhou em todas. Eu fui bruxo da Globo. Eu trabalhei para muitas empresas do nosso país, como a Fiat do Brasil. Eu trabalhei para Areso. Fábrica de calçado, finíssimo. Eu trabalhei para Salsichas Bordom. Eu trabalhei para o Frango Pena Branca e Mogi. Eu trabalhei, fui bruxo da Maionese Helmans. Você sabe o que significa? Helmans é inferno. Men's, homem. Traduzindo da homens do inferno. Eu fui bruxo da família Canedo, lá em Brasília. O maior grupo, os maiores empresários de Brasília são a família Canedo. Onde hoje ele tem 12 empresas em Brasília. Hoje a dona da VASP foi dada pelo bruxo e o Chico no passado. Eu trabalhei para o Chiclete Adam, Strident do Brasil. Eu trabalhei para o grupo Carrefour. Eu trabalhei para a Chevrolet do Brasil.